Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para mais uma questão de matemática do Enem. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. O valor da medida da altura do cilindro em centímetro é... aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, clique em gostei. Inscreva-se no canal e assine o sininho das notificações. E se você quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Ok, o que a questão pede? Você vai dizer... Professor, a questão pede o valor da medida da altura do cilindro. Perceba que a altura do cilindro corresponde também à medida deste segmento aqui. Vamos indicar esta medida por h. Agora, observe este triângulo retângulo. Como é que você sabe que o triângulo é um triângulo retângulo, professor? Como é que você sabe que este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus? Muito fácil! Ele disse que a faixa de papel transparente que é usada é uma faixa retangular. Portanto, este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Professor, entendi. Professor, estou percebendo que neste triângulo retângulo temos aqui um ângulo de 30 graus. Se eu souber a medida da hipotenusa ou a medida do outro cateto, a gente vai poder utilizar alguma relação trigonométrica e determinar a medida h. Exatamente! E tem como a gente determinar a medida deste cateto aqui. Vamos começar indicando por x a medida deste cateto. Professor, como é que você vai determinar esta medida? Muito simples! Observe que esta faixa retangular de papel transparente é enrolada, e é várias vezes ao redor deste cilindro. Por que várias vezes, professor? Perceba o seguinte, este pontinho corresponde a este pontinho aqui. Depois da primeira volta, esta linha aqui em negrito chega bem aqui. Então, este pontinho aqui corresponde à primeira volta. Na segunda volta temos este pontinho, na terceira este, na quarta este, na quinta este aqui, e na sexta este aqui. A gente percebe através desta figura aqui, que esta faixa retangular de papel transparente deu 6 voltas ao redor do cilindro. Se deu 6 voltas ao redor do cilindro, significa que este comprimento deste segmento aqui corresponde a 6 vezes o comprimento da circunferência da base. A gente pode até escrever que x é igual a 6 vezes o comprimento da circunferência da base. Professor, mas para calcular o comprimento de uma circunferência é muito fácil. Basta fazer 2 vezes π, vezes o raio desta circunferência, professor. Para nossa alegria, ele deu no enunciado o comprimento do raio da base do cilindro, é 6 sobre π. Então, basta a gente substituir este R ali por 6 sobre π e fazer as continhas, né, professor? Vamos fazer isso. Em vez de R, eu vou colocar o quê? 6 sobre π. Professor, e isso é muito bom, porque assim a gente pode cortar este π com este π aqui, né? Isso simplifica muito as coisas, concorda comigo? É mesmo, professor. Sobra só o quê? 6 vezes 2 é 12, e 12 vezes 6 dá 72. Então, x corresponde a 72 centímetros. Isso é ótimo, professor. Como agora a gente tem a medida do cateto adjacente ao ângulo de 30 graus e quer determinar a medida do cateto oposto, basta a gente utilizar a tangente de 30 graus. Vamos fazer isso. Vamos usar a tangente de 30 graus. A partir da figura, podemos escrever que a tangente de 30 graus é h sobre x, medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. E da tabela, a gente já conhece, professor, que a tangente de 30 graus corresponde à raiz de 3 sobre 3. Beleza! Para continuar, a gente pode multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, a gente vai ter 3 vezes h, e por outro lado, a gente vai ter x vezes raiz de 3. Então, temos o seguinte, 3h é igual a quanto? Espera aí, professor, a medida de x a gente sabe, é 72. Então, 3h corresponde a 72 raiz de 3. Para continuar, que tal se a gente dividir por 3 dos dois lados, não é? Dessa forma, a gente pode cortar esse 3 com esse 3, e sobra só o quê? Sobra h igual a quanto? 72 raiz de 3 sobre 3. Professor, mas tem como a gente simplificar mais esse resultado? Claro que tem, 72 é divisível por 3. 72 dividido por 3 dá 24, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, h corresponde a 24 raiz de 3 centímetros. E, portanto, o item correto é o item B de bola. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!